Ei amados, a paz do Senhor Jesus! Hoje vamos falar de Mateus capítulo 8. Vamos ler o que diz Mateus capítulo 8? Vamos falar das diversas curas que Jesus operou. Então vamos ler? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, eu quero, seja limpo. Que interessante, né? E logo ficou purificado da lepra. Que coisa maravilhosa! Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e apresenta-te as ofertas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Naquele momento em que o leproso diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E aí Jesus diz, quero, seja limpo. É tremendas passagens que nós aprendemos com Jesus, porque a simplicidade de pedir é muito importante. Quero que vocês prestem atenção nessa passagem do leproso, que ele fala, ele fala bem assim, e e eis que veio o leproso e o adorou. Olha só, esse leproso veio, adorou Jesus ali, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha, a humildade em que ele fala para Jesus, essa humildade é que faz toda a diferença. A humildade que foi pedido, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, me curar. E aí Jesus diz, se é só da minha parte que quero, então eu quero, seja limpo. A simplicidade do pedido levou à simplicidade da resposta. É essa humildade que Deus quer sentir, as orações vindas do coração, da alma. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E aí